É pura magia, carrinho na testa, boneca no chão, todo mundo junto, é pura de... Fia das crianças, que alegria, lugar com os amigos, é pura magia, carrinho na testa, boneca no chão, todo mundo junto, é pura de... Fia das crianças, que alegria, lugar com os amigos, é pura magia, carrinho na testa, boneca no chão, todo mundo junto, é pura de... Fia das crianças, que alegria, lugar com os amigos, é pura magia, carrinho na testa, boneca no chão, todo mundo junto, é pura... Fia das crianças, que alegria...